E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier, e simbora continuar a aventura aqui do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vamos entrar aqui no Duel Ground para finalmente enfrentarmos o Joey. E aquele velhinho também que a gente pulou no último vídeo. Só que eu acho que primeiro eu tenho que enfrentar ele. É, simbora. No final do último vídeo eu já mostrei todas as cartas que a gente ganhou, então não preciso mostrar nada para vocês aqui. Tudo a gente já colocou lá no deck, tudo que era necessário. Aqui a melhor fusão que eu tenho é Fada com Pedra, eu tenho Besta com Machine também, uma opção. Tenho aqui também Zumbi. Com Zumbi eu não sei se eu tenho alguma opção ali. Começamos com a Mystical Sand, uma boa fusão, 2.100 pontos de ataque. Dá muito trabalho para ele tirar. Vamos ver aqui, eu tenho Zumbi, Planta, Zumbi, né? Não, essa planta aqui, ou este Zumbi, ele já tem mais de 1.000 pontos de ataque. Então, isso aqui vai dar a abóbora direto. Se ele tivesse menos de 1.000 pontos de ataque, aí daria uma fusão intermediária para depois fazer a abóbora. Eu teria que tacar outra planta por cima. Certinho. Vamos atacar com ela, que tem menos pontos de ataque. E atacar os pontos de vida com quem tem mais, 2.100 direto. Eu não expliquei no primeiro vídeo, né? Mas aqui nesse Yu-Gi-Oh, tanto você quanto o oponente começam com 8.000 pontos de vida. E é só você subtrair até zero, para assim vencer a batalha. Vamos ver, Besta Machine, essa aqui vai dar o Dice Armadillo, correto? Certinho. Porque ele tem 1.200 pontos de ataque. E é o necessário. Se eu tivesse fundido uma que tivesse menos de 1.200, aí daria o Dairy Wolf, eu creio. Que tem 1.200 pontos de ataque e 1.400 pontos de defesa. Vamos ver aqui. Tem uma machine, pedra, elétrico. Aqui não vai dar nada, hein? Vou atacar com o Dice Armadillo, para não arriscar perder pontos de vida. Consegui atacar com o Cyberstein ainda, mas não quis arriscar. Beleza, vitória. Vencemos o Joey. Esse primeiro Joey, dá para você farmar algumas cartas de tipo dragão também. A gente conseguiu, inclusive, um dragão aqui. ó, Yamatano Dragon Scroll. Scroll, né? É a tradução de pergaminho. Ah, tradução é pergaminho. Vamos ver aqui. Terminamos com o Joey. Ixi, agora ele manda enfrentar o Kaiba, não é? É, eu tenho que enfrentar o Kaiba para depois enfrentar o velhinho. Vamos ver aqui. Weather Control. Terrível para fazer fusões. Não recomendo vocês botarem no deck. Eu, pelo menos, desconheço. Ele não funde com pedra. Não sei com qual carta que você funde, cara. Sinceramente, não lembro. Eye Armor. Vamos ver. Vamos ver, né? Falou igual um roceiro. Caipira pra caralho. Esse guerreiro aqui não compensa. Fusões com guerreiros são muito fraquinhas para o início do jogo. É melhor se focar no dragão, nas fadas, nos zumbis com planta, besta com planta, zumbi com... Eu já falei tudo, né? Zumbi com planta. Sei lá mais o que tem que zumbi. Cyberstein. Vamos ver se eu tenho algum machine fraco aqui para substituir por ele. Tem. Steel Scorpion. Só 250 pontos de ataque é quase nada. Olha, Fiend's Hand. Não. Kunai concorrente, olha. Boomerang, sei lá o que. Blá, 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 blá. Equipa... Espada lendária e a espada sombria da destruição. Esse aqui geralmente funciona com guerreiros também. É uma carta que eu não quero colocar também. Não sou focado em fusões com guerreiros. Muka Muka. Olha, fusão boa. Mas eu prefiro muito mais essas outras duas aqui, ó. São mais confiáveis para vocês fazerem fusões. Apesar de ter pontos de ataque muito baixos. O Ancient Jar. E o Pot de Trick. São cartas do tipo pedra melhores para fazer fusões. Para fazer fusões do que o Muka Muka ou o Hanewa, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui quem que é o Hanewa. É, esse aqui é ruim demais para fazer fusão. O Muka Muka até que funciona bastante, cara. Não tem perigo se você tiver ele, não. Pode colocar no deck também. Mas dê preferência para o Ancient Jar e para o Pot de Trick. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Arma Mute. Arma Mute. Arma Mute. Besta, não. Muka Muka, já mostrei, né? Heiro Shadow. É Fiend? Não quero. Lala Lion, consegui mais um. Agora tenho quatro, mas só posso colocar três. Mais um Fiend. Mais um Fiend. Kendal of Fate. Demelting. Vamos ver. Tipo água. Yamatano. Esse aqui eu tenho que colocar. Dragão. A gente já está conseguindo bastante dragões, hein? Está ficando bom o deck. Vou tirar... Deixa eu ver aqui o Guerreiro. Não, vou tirar um Machine. Steel Scorpion. Tem muito Machine. O Versago. É, o Versago eu já tinha conseguido na partida passada. Aqui ele mostra 15 cartas que eu consegui, além da carta da rodada anterior ainda. Por isso que está mostrando o Versago ali, mas eu não consegui mais nenhum Versago. No caso ali, então, está mostrando 16. Bom, temos aqui Dragão Pedra e Planta. Vou fazer Dragão Pedra, porque depois eu posso fazer Dragão Planta. Dragão Pedra Elétrico, né? E depois Dragão Planta, porque Dragão Planta tem 2.100 pontos de ataque. O Dragão Pedra só tem 2.000. Se eu der sorte, vai vir um Elétrico na mão ainda e a gente consegue fazer dois daqueles ali, Twin Headed. Opa, vamos fazer aqui Mago do Tempo com Dragão. Ficou melhor ainda. A carta do Joel também. A carta do Joel também. No desenho, né? Aqui no jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, o Joel eu creio que não utiliza essa carta. Ele só faz a fusão dela também com o Bebê Dragão e o Mago do Tempo. Bom, aqui temos Planta, Machine, Água e Pedra. Vou atacar com esse monstro do tipo Água aqui. Ele tem 850 pontos de ataque. Acho que consegue derrotar a carta do Kaiba. Conseguiu. Deu certinho. 2.800. Conseguimos mais uma vitória contra o Kaiba. Esse Kaiba eu creio que ele não dropa cartas boas. Então não compensa muito farmar com ele. Ele deve dropar alguns dragões, talvez. Alguns dragões fracos. Mas, por exemplo, o Dragão Branco dos Olhos Azuis ele não dropa não. Aí você tem que enfrentar o terceiro Kaiba, se eu não me engano. Eu vou mostrar pra vocês depois. É uma das cartas que a gente tem o objetivo de pegar. É muito importante. Nossa, quando a gente estiver pegando as cartas fortes vai ser foda, cara. Bom, vamos passar aqui o duelo com o Joey, com a Thea também que a gente já enfrentou. Não, caramba. Não era pra ter ido pra fora. Eu tenho que voltar agora e passar as falas tudo de novo. A gente vai passar até chegar no velhinho. Falar com outra pessoa, tal, com someone else. É só você selecionar essa opção aqui que dá pra pular a fala deles. Sem duelar. Aí o velhinho já... Esse aqui é o... Não, esse aqui é o primeiro cara do vilarejo, é. Aí tem um garoto que a gente já enfrentou, que é o Vilarejo 2. É, Villager 2, perdão. E agora a gente vai enfrentar o velhinho. Isso. Esse aqui é o Villager 3. Não, não dá pra enfrentar ele, cara. Caramba. Não acredito nisso. Realmente não dá pra enfrentar ele. Nossa, eu ainda coloquei pra enfrentar esse cara aqui. Que bosta. Mas não se preocupem porque depois, quando a gente zerar o jogo, tem como enfrentar ele. É que eu fiz cagada aqui, eu pulei a fala naquela hora. Não era pra ter ido ver aquela cutscene do Joe enfrentando o Kaiba. Mas agora já foi, né? Bom, vou substituir essa planta que eu tenho ali. Que eu tenho umas plantas bem fraquinhas. Vou colocar essa Man Eating. Olha, é uma carta do tipo fogo bem forte. 7.300 de ataque. É boa a carta drop do Kaiba. Vou tirar essa carta de água aqui. Vamos ver. Midnight Fiend. Phantom Dewan. Bruxo. Maneater. Dá pra colocar aqui também. Tirar esta de 400 pontos de ataque. Mystical Capture Chain. Já falei pra vocês que é uma bosta. Penguin Soldier. Não curto. Tipo água. Laufen Flower. Isso aqui compensa 900. Vamos trocar por esta. Meda... Psic Capa primeiro, né? Tipo água. Meda Bat. Vamos ver. Fiend. Não rola. Dharma Cannon. Vamos substituir ali. Vou tirar o Mechanical Spider. Abyss Flower. Vou tirar mais um aqui. Do tipo Machine. Colocar Abyss Flower. Olho de Fogo. Olho de Fogo. Fire Eye. Vamos tirar o Mechanical Spider também. Meotoku. Vamos ver qual que é. Tipo besta. Não sei se essa carta é boa pra fundir, hein? Vamos fazer um teste. Weather Control. Já falei que é uma bosta. Ah, já acabou as cartas novas. É, vamos enfrentar o velhinho aqui. Vai servir como farm. Enfim. Quando você zera esse jogo, You Girl Forbidden Memories. O que é que acontece? Você volta para o início do jogo com todas as cartas que você já tinha. Aqui tem uma fusão muito boa. Besta com fogo. É bom que eu mostro pra vocês. Infelizmente essa besta é uma bosta pra fundir e não deu certo. Sabia que eu não deveria ter botado ela. Ela tem uma forma humanoide, eu já estava com o pé atrás. Bom, temos aqui planta, zumbi, planta. Planta, zumbi, planta. Certinho, fizemos o intermediário. E agora a abóbora. Abóbora zumbi. Ah, caramba, eu deveria ter atacado com o de fogo, né? Vacilo. A carta do tipo fogo também é muito boa para fundir com as cartas Winged Beast. Seriam as bestas voadoras, eu creio. Ou bestas aladas. Vamos ver aqui. Vou jogar o Akakiesu. Akakiesu. Fundindo essa carta com um monstro do tipo pedra da Ushione, que é uma carta muito boa também. 2.150 pontos de ataque. Pena eu não ter vindo uma pedra, senão eu mostrava para vocês. Se vier agora nesse turno, eu mostro. É, não veio. Vamos fazer então zumbi com planta? É o que sobrou. Quando você chega nessa etapa do jogo, que praticamente sempre sai na sua mão alguma fusão forte, é bom demais. Significa que você está progredindo bastante com o deck. Quando você não tem mais que ficar jogando cartas fora, fazendo fusões que não dão certo. Por isso que é interessante vocês tirarem os Fiends, tirarem os monstros Água, Inseto, coisa que é difícil de fundir. Conseguimos uma ameba e mais outras 14 cartas, que eu vou ver depois. Bom, aqui a gente vai para fora, porque daqui não tem mais interesse algum, já que eu não posso enfrentar o velhinho. Vamos falar, vamos ver aqui no Shiren, no templo. É Shrine, eu creio que se fala. Os caras perguntando onde está o Setokai, Baitau. Tudo faz parte da história. E agora nós voltamos aqui para o Palácio do Faraó. No Palácio do Faraó vai ter um longo diálogo com o Simon. E depois vai ter uma parte do diálogo com o Kaiba e vai ter o Heishin. Que faz parte, finalmente, do início do prólogo. Esse aqui seria só um modo para a gente aprender o jogo. A história desse jogo é bem, não é semelhante ao desenho, mas ela tem uns elementos bem bacanas. É como se a gente estivesse enfrentando aqui os ancestrais do Kaiba, o ancestral do Yugi. O ancestral do Yugi não, né? Você não consegue ver ele aqui no começo, hein? Mas você consegue ver todo mundo do antigo Egito. E depois você volta com o Yugi para recuperar os artefatos milenares. E assim, é tipo voltar no tempo e conseguir enfrentar todos os seus ancestrais novamente e deter o grande vilão. Que vai ser revelado mais para frente. Aqui nós não precisamos enfrentar o Kaiba, só precisa enfrentar o Heishin. O que você acha que vai ter que ir para frente? O que você acha que vai ter que ir para frente? O que você acha que quer ir pra frente? Bom, a batalha contra o Reixinha a gente é obrigado a fazer. Mesmo se você apertar PES ali, ele não passa. Vamos ver, consegui a casa do adesivo. Essa carta aqui é meio bosta. Elimina um monstro com 500 pontos de ataque ou menos. Não é uma boa carta trap. Vamos ver, Dokuroizu. Não lembro de ter conseguido essa carta antigamente, cara. Pra mim ela é nova. Vou colocar no lugar desse zumbi aqui, porque ela tem bastante pontos de defesa. Vamos ver, Ameba, House. Vamos mostrar aqui as outras. Desconservante. Milos. Swordsman. Vocês já viram. Ogush. Darkplant. Vamos ver, Legu. Tipo inseto ruim também. The Hillman. Guerreiro, até que é um guerreiro forte. Boa carta. Dance Elf. Excelente pra fazer fusões com pedra. Bonnie Mouse. Midnight Fiend. É. Nenhuma pra mim substituir. Meu baralho tá melhor do que isso. Contra o Heixin, a única coisa que você tem que fazer é perder. Esse é o único cara do jogo que você é obrigado a perder. E aí não vai dar game over. Vou simplesmente colocar minha carta no modo de ataque mesmo, pra já perder pontos de vida o mais rápido possível. Olha o roubo que é esse cara, velho. 3.500 pontos de ataque e a carta dele. E um dia a gente vai vencer esse cidadão. Vai ser difícil pra caralho juntar as cartas pra gente conseguir vencer ele ainda. Mas, vai ser possível. Agora que a gente vai terminar o prólogo, vai ser muito rápido. Quando a gente liberar o Joey II, já dá uma evoluída, tipo assim, violenta no deck. Depois do Joey II, a gente tem que enfrentar um cara que faz parte do campo de batalha dos guerreiros. Eu creio que o nome dele é Secret Mage. Ou é Middle Mage. Alguma coisa assim do gênero. Eu vou mostrar pra vocês depois. Ele é outro cara que tem cartas excelentes. Vai dropar o Mago Negro. O Skunite também, que é uma outra excelente carta. Depois a gente tem que pegar o Dragão Branco, o Doil Kaiba e vários outros. Ah, deixa eu quebrar aqui o Artefato Milenar, né? Faz parte da história. Tem que quebrar pra você prosseguir. E agora a gente vai pra aquele labirinto que existia no desenho. Bom, o Simon simplesmente fala que algum dia alguém vai conseguir juntar as peças do Artefato Milenar, né? Montar o Quebra-Cabeça. E quem monta, no caso, é o Yugi. E agora nós falamos aqui com o Joey já no campeonato de Yu-Gi-Oh! Que tem já, por exemplo, na época, presente, entre aspas. Seria o presente do anime. Aí vai começar o grande torneio. E a gente tem a opção de salvar ali na loja, que a loja vai ser administrada pela TEA. Ó, o Kaiba fala um pouquinho e tal. Nesse torneio nós vamos enfrentar vários personagens importantes. Vamos enfrentar a Mai. Vamos enfrentar o Benetit. Vamos enfrentar o Pegasus. Pegasus, outro cara dificílimo de vencer. Que dá cartas excelentes, cartas armadilhas, cartas de equipe. É um cara que a gente vai farmar bastante. Bom, salvei já. Não tem nada a ver aqui no deck. Bora simplesmente partir pra batalha. Vamos enfrentar o primeiro cara, que é o Raptor. O cara dos dinossauros. Vamos tentar liberar aqui todo mundo, até o Joey segundo. A batalha difícil mesmo vai ser contra o Pegasus. Tem que tomar bastante cuidado contra ele. Ah, eu esqueci de tirar essa porcaria dessa besta. Deveria muito ter tirado ela. Bom, aqui eu já não posso arriscar. Eu tenho que desperdiçar a carta mesmo. Deixa eu só colocar essa carta aqui por último. Pra não correr risco. Tá vendo? Se eu tivesse substituído a besta, eu teria feito a fusão besta com planta. Olha, o besta com fogo. Eu nasci com o cara do fogo na mão. Nasci com o cara do fogo é foda, né? Vai sair com ele na mão inicial. Bom, sair com fada com pedra? Ah, eu quero testar se o Petit Angel funciona com essa pedra ali. Essa aqui eu tenho certeza que funciona. Mas vamos ver o Petit Angel. Não funciona. Olha que bosta, cara. O Petit Angel funciona com besta. E ele dá o Garvas. E eu sempre achei que ele dava aquela Nekougal. Nekougal é o segundo, se eu não me engano. Que tem 1900 pontos de ataque. Você lembra que eu fiquei meio pé atrás com essa fadinha aqui, tipo uma bolinha? Realmente compensa mais vocês colocar a K-Mace ou algum outro. É, aqui a situação tá complicada. Não tenho nenhuma fusão aqui boa. Eu consigo fazer o Guerreiro das Chamas, eu acho, com ela. Tem 1800 pontos de ataque, mas não vai rolar. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Deixa eu tirar ela também. Eu deveria ter deixado o Elétrico. Agora que eu pensei. Vai que vem o Dragão na próxima mão, né? É, o negócio aqui tá perigoso. Porque eu errei a fusão. Eu deveria muito ter feito a fada com pedra. Utilizando essa aqui, não. Eu deveria ter arriscado. Por isso que é importante salvar, hein? Aqui do torneio pra frente. Já vai complicando pra caramba. Olha aí, Dragão Pedra. Ou, Dragão Planta e Elétrico. Beleza. Eu vou tirar aquela carta de equipamento ali também. Eu não vou utilizar com nenhuma fusão que eu vou fazer. Então não compensa. Eu mal tenho o Guerreiro no deck. Eu eliminei essa carta simplesmente com medo que ele jogue um Elétrico por cima. E depois essa carta fica muito forte. Mas o ideal seria eu ter atacado o monstro com menos pontos de ataque. Pra tirar mais pontos de vida dele. Bom, temos aqui o Dragão Planta de novo. Poderia ter feito o Dragão Machine e depois Planta. Pra desperdiçar cartas, né? Mas só esse aqui já tá bom. Eu já tenho a presença de campo que eu queria. Já tem esse monstro elétrico que é muito forte. Ah, é muito importante vocês analisarem o nome das cartas. Por exemplo, aquele Twin Headed Thunder Dragon. Apesar dele ser elétrico, ele também é um dragão. Então cartas de equipamento que funcionam em dragões, funcionam nele. Nesse jogo é muito importante você ficar ligado nessa questão dos nomes. Não sei se eu vou atacar com essa carta. Vou deixar ela em modo de defesa mesmo. Seria muito arriscado atacar com ela. Eu conseguiria aqui, né? Mas seria arriscado. Vamos ver se ele ataca ela. Bom, temos aqui besta com a Sheen. Vai dar uma boa fusão. O Raptor, ele não costuma dar cartas muito boas, assim, interessantes pra fazer fusão. Ele tem alguns dinossauros fortes. Tem algum dinossauro que tem 1.600 pontos de ataque. Mas não fica muito além disso. Dinossauros geralmente fundem só com uma Sheen. Então não rola muito. Aí, consegui mais uma daquela bolinha safada que quase me fodeu. Petite Angel. Vamos ver. Derrotamos aqui o Raptor. Vamos salvar e vamos modificar aqui o deck. Fazer as alterações necessárias. Eu tenho que tirar aquela fadinha. Tenho que tirar aquela besta. Tenho que tirar a carta mágica. Aí, consegui a montanha. Favorece dragões, bestas voadoras e monstros do tipo elétrico. É, vai compensar. Tirar, inclusive, o meu campo, o Yami. Tirar ele, salamandra, aquela besta. Vamos ver o Torik. Não. É o meu toco. E a Petite Angel. Cadê ela? É, talvez eu coloque uma Key Mace. Nossa, consegui Beast Fangs, cara. Incrível. É muito difícil conseguir a Beast Fangs. Foi porque eu saí com o ranking B. De vez em quando o ranking B dá algumas cartas mágicas também. Mas o ideal é só fazer o ranking S tech que eu vou explicar pra vocês depois. Muito boa a carta. Beast Fangs funde com o Dragão Planta elétrico, né? Com o Twin Headed. Beleza, cara. Nossa, esse aqui já me adiantou tempo demais. Não vou ter que farmar uma carta mágica desse tipo. Por enquanto, né? Vou colocar o campo da montanha, só pra me dar uma força se eu precisar. Vamos ver o Akakissu. Acho que compensa... Não, mas o bruxo ele não funde com o Planta. Essa é a grande desvantagem. Então compensa mais o Akakissu mesmo. Cyber Commander. Commander Ichigabum mata um monstro de 1.000 ou menos pontos de ataque. O de 1.000 ainda não vale a pena. De 2.000 pra cima já vale. Aqui, o Raptor dropou aqui um dinossauro, né? Wing Elf. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Não, não vale a pena. Isso aqui é meio complicado de fazer fusão. Vou tirar o meu Akakissu e vou colocar a Dancing Elf. Vou colocar essas duas aqui. Deixa eu, inclusive, tirar ele lá. Ele é bom pra fazer fusões, mas é... É melhor eu ter uma fadinha, por enquanto. É mais garantia. Eu tenho mais opções pra fazer fusão depois. Posso, inclusive, fundir com Planta. Pena que eu não tenho mais Elfos, né? É, eu só tenho duas Dancing Elf. Se eu tivesse mais uma Key Mace também seria ótimo. Então, volta o Akakissu. Daqui a pouco a gente vai farmar um pouquinho mais de Dragões. Vamos continuar aqui liberando. Agora é o Evil Wonderwood. O cara dos monstros do tipo inseto. Como eu falei pra vocês, monstros do tipo inseto é muito complicado de fazer fusão nesse jogo aqui. E raramente tem alguns bons. Aqui a melhor fusão que eu tenho por enquanto é o Dragão Pedra. Beleza, ele colocou no modo de defesa. Ah, agora temos uma boa fusão aqui. Dragão Zumbi Elétrico? É, bora Dragão Zumbi Elétrico. Depois vou utilizar o Campo da Montanha pra mostrar pra vocês aqui o efeito. Pra quem nunca viu. Essa carta de planta é muito boa, hein? 1500 pontos de defesa. E a minha ideia era conseguir ela. Eu substituí as minhas. Vamos ver o que que vem aqui agora. Fogo, Pedra e Machine. Não, não rola. Então vou utilizar o Campo mesmo. Pra vocês verem. Saiu o Buraco Negro na mão também. Aí, este aqui como é do tipo Pedra. Ele não ganha pontos de ataque extras. Mas o meu Twin Headed ganhou. 3300. Mas o ideal realmente é o Campo de Água. Porque eu consigo buffar os monstros do tipo elétrico. E não buffo dragões. Que vários adversários vão ter lá pra frente. Dragões e bestas voadoras. Bom, planta. A planta ali não faz fusão com nada. Praticamente. Deixa eu atacar com o Stone Dee mesmo. Que é garantia. Beleza, vencemos o Weeville Wonderwood. Wonderwood. Vamos ver o que que ele deu. A próxima adversária eu creio que seja a Mai. Que tem as Arpias. E eu nunca consegui dropar as Arpias. Também nunca tentei muito. Vamos ver. Um bom guerreiro. Mysterious. Dark Road. Vamos ver. É, uma boa planta. Vamos ver aqui. Viu 200 pontos de ataque. Vou tirar a minha. Laufen Flower. Vou tirar essa aqui também. Gokibori. Aí, um dos insetos do Weeville. Vamos ver. 1.200, 1.400. Até que é fortinho. Mas não compensa. Camion Wizard. Sinceramente, não sei se esse cara é bom pra fazer fusões. Mas é bem fortinho. 1.300, 1.100. Dark Titan. A gente já tinha uma. Firegrass. A Firegrass é uma fusão interessante. Ela é uma planta do tipo fogo. Então, funciona como, por exemplo, pra fazer cartas que se fundam com fogo. Caramba, me travei todo agora. Ela é como se fosse uma carta híbrida. É como eu falei pra vocês. Tem que analisar bastante o nome das cartas. Ver como é que elas funcionam. Vou até colocar ela aqui. Vou tirar uma item. É uma carta muito interessante. A Firegrass. Artai Huni. Não, é uma carta que eu curto. Porque ele faz uma fusão fraca ainda, eu creio. Se colocar ele com fogo. Eu não tenho certeza se ele consegue o pássaro de fogo principal. Que é o Crimson Sunbird. Que tem 2.300 pontos de ataque. Mas não é... Não costumo encher o baralho com isso aqui. Vamos ver. Ele é Winged Beast, né? Isso. Bestalada. Arlon Way. Arlon Lai. Arlon Nai, né? Arlon Nai. É uma carta do tipo feminino, né? Planta. Vamos ver se dá pra colocar aqui. Ela é até fortinha. 800.000. Ah, mas as outras são melhores. Então deixa. A Goddess with the Third Eye. Acho que ela é melhor do que as outras fadas que eu tenho, hein? Deixa eu tirar uma delas. A Dancing Elf. Não, vou tirar o Akakissu. Sujou a oportunidade, né? Oportunidade. Opa. Opa. Eu vi uma carta boa aqui, hein? Prevent Hat. 2.000 pontos de defesa. Hum, hein? Bom. Ah, e uma dica. São os pontos de ataque que são o necessário, são o necessário, são o necessário não, né? São primordiais pra se fazer as fusões. Não os pontos de defesa. Fiquem ligados com relação àquelas dicas que eu falei, por exemplo, se fundir zumbi com planta, tem que fazer o intermediário de 1.000 pontos de ataque pra depois fazer a abóbora de 1.800. Então, o que vale a pena são os pontos de ataque, não os de defesa. Mas é sempre interessante ter monstros com pontos de defesa alto. Hum, acho que eu vou tirar mais uma fadinha da Dancing Elf e colocar ele. Poderia ter tirado uma fera também, né? A gente só tem duas aqui, tanto faz. Faithbird. Essa aqui já é boa, hein? 1.500, 1.100. É bom pra fundir com fogo, hein? Hum, é, mas eu não vou colocar ela não. Man Eater. Certinho. Já substituímos tudo. Vamos salvar aqui o novo deck. Bom, jovens, vou encerrar o vídeo por aqui. A gente se vê nos próximos, enfrentando a Mai e chegando, eu creio que se possível, até o Pegasus. Talvez dá até pra enfrentar mais personagens. Se cuidem, valeu e até mais. Fui! Se cuidem, valeu e até mais.